Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Bom dia, ministra. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia, ouvintes. Prazer é nosso, ministra. E na pauta deste programa, a situação do trabalho infantil no Brasil, que em 10 anos caiu 43%. De 5 milhões de casos em 2004, uma redução para 2 milhões e 800 mil em 2014. A ministra vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR. E você pode participar do programa enviando a sua pergunta para nós pelas redes sociais. Anote aí os nossos endereços facebook.com.br E, ministra, nós vamos começar o nosso giro pela Bahia. A primeira pergunta vem de Salvador, é da rádio Excélsior AM. Quem vai conversar com a senhora é o Edson Santarini. Olá, Edson. Muito bom dia a você. Olá, bom dia a todos. Bom dia, ministra. Estamos aqui ao vivo pela Excélsior da Bahia. Nós vamos conversar com a ministra do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra, a gente tem que parabenizar o governo por ter alcançado esses índices positivos na diminuição do trabalho infantil em todo o país. Agora, a pergunta que eu sou questionado todos os dias. Tudo bem, você não vai permitir que crianças, adolescentes de 14 a 17, comecem a trabalhar, que lugar de criança e adolescente é na escola. Agora, muitos lugares, como aqui do Nordeste, a dificuldade também de se encontrar uma escola de qualidade pública. E você tem que dar para essas crianças uma opção de ocupar a mente, como a gente diz aqui do Nordeste. E qual seria, então, a opção em lugares onde não consiga, o Estado brasileiro não consegue chegar para dar essa ocupação, para dar a orientação e educação para essas crianças, ministra? Bom dia, bom dia, Edson, bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. A tua pergunta é bastante procedente, porque nós, hoje, temos um grande desafio no Brasil. O Brasil tinha crianças que estavam em situação de trabalho, na década de 90, por exemplo, e eram crianças mesmo, tinham menos de 13 anos de idade, e trabalhavam porque a família estava passando fome. Então, essas crianças trabalhavam para comer, eram crianças miseráveis, a maioria estava trabalhando no corte de cana-de-açúcar, aí na Bahia, por exemplo, estava trabalhando em carvoaria, olaria, que era muito comum, um trabalho não só perigoso, um trabalho muito pesado para as crianças, e essas crianças estavam fora da escola. Essa não é a realidade de hoje, a realidade de hoje é qual? Hoje, os jovens que estão, a maioria do trabalho infantil é em jovens com mais de 14 anos de idade, no meio urbano, e não são mais crianças extremamente pobres e pobres. Ou seja, eles não estão trabalhando porque são miseráveis, porque se não trabalhar, a família passa fome. Eles trabalham porque estão antecipando a sua trajetória de adultos. Então, estão indo para o trabalho, muitas vezes um trabalho que é desprotegido. Então, primeira questão, as crianças no Brasil hoje, mesmo as que trabalham, estão na escola. Você está certo que o grande desafio do Brasil hoje é ter uma escola de qualidade, mas as crianças hoje estão na escola, estão na escola e trabalham. Então, como a gente pode melhorar essa situação? Não é proibido trabalhar no Brasil entre 14 e 16 anos. É proibido trabalhar se não for aprendizagem. Então, um dos caminhos é a aprendizagem, que a gente tem que melhorar muito no Brasil. O menino tem que estar na escola e, se ele tiver entre 14 e 16 anos, o trabalho dele tem que ser um trabalho como aprendiz, aprendendo um ofício. Isso está regulamentado no Brasil. Por que os empresários, ao invés de contratar esses meninos sem carteira assinada, colocando esses meninos numa situação de risco? E o seu próprio negócio, por quê? Porque é crime o empregador trabalhar, contratar criança. Por que ele não contrata como aprendiz? Muitos jovens podiam estar se transformando em aprendiz no Brasil, a legislação prevê. Segundo, jovens com mais de 16 anos também podem trabalhar no Brasil, desde que não seja trabalho noturno, trabalho perigoso, um trabalho insalubre, e o menino tem que ter carteira assinada e tem que estar na escola. Então, é possível a gente combater o trabalho infantil hoje no Brasil, aliado aí sempre a uma perspectiva de melhorar a escola. Edson, o que mais você gostaria de perguntar para a ministra Tereza Campelo? Bom, essas políticas estão voltadas, qual seria a opção do governo, por exemplo, se há alguma novidade para 2016, principalmente na região Nordeste, onde o índice é muito maior do que em outras regiões, né? Muito por falta de opções e por necessidade mesmo, né? De estar trabalhando para ajudar a família. Existe algum plano especial do governo para este ano, principalmente aqui no Nordeste, ministra? Primeiro, como eu te disse, nós estamos fazendo toda uma campanha, principalmente no Nordeste, né? E aí no Estado da Bahia nós já fizemos audiências públicas em algumas regiões que são regiões que a gente tem mais trabalho infantil. Então, o que nós estamos fazendo? Reunindo nessas cidades, são mil cidades no Brasil que concentram o trabalho infantil, então estamos reunindo os vários atores na sociedade que podem nos ajudar a pensar essas estratégias, porque combater o trabalho infantil no norte de Minas, por exemplo, é diferente do que nós vamos fazer em Salvador ou o que nós vamos fazer na cidade de São Paulo. Então, nós estamos reunindo o Ministério Público, o Poder Judiciário, os educadores, as igrejas e fazendo essas audiências públicas para ver qual é a melhor estratégia para que a gente traga a criança para a escola e leve esse jovem que quer trabalhar para uma situação de trabalho protegido, de trabalho decente. Então, a primeira grande novidade é essa, a gente está fazendo essas audiências, escutando a sociedade e construindo essas estratégias localmente, por quê? Porque o trabalho infantil hoje não é mais, você não tem aquele trabalho visível, né? Você tem um trabalho hoje, que antes você chegava no campo, por exemplo, tinha trabalho assalariado com crianças, era um perigo na cana-de-açúcar, por exemplo. Hoje não, você tem um trabalho na agricultura familiar, então, é um menino trabalhando com a sua própria família, né? Esse trabalho também tem que ser protegido. Você tem os casos, por exemplo, das meninas, as filhas das domésticas, por exemplo, trabalhando. Muitas vezes tem gente que acha isso normal, não é normal, está errado, e esse trabalho a gente não consegue mais fiscalizar. Então, tem toda uma ação também de divulgação. Estamos aí agradecendo, inclusive, está discutindo com vocês nas rádios essa temática. Por quê? Porque tem uma questão cultural que nós temos que combater. Tem gente que acha normal a criança estar trabalhando, o jovem está trabalhando, sem carteira assinada. Não só não é normal, está errado, como é crime. Então, nós temos que continuar combatendo. Nós agradecemos a participação do Edson Santarini, da Rádio Excélsior AM de Salvador. E da Bahia, nós vamos para Minas Gerais, ministra. Quem vai falar com a senhora é o Alexandre Nascimento, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Olá, Alexandre, muito bom dia. Muito bom dia, Roberto. Muito bom dia à ministra Tereza Campelo. Ministra, eu gostaria de saber se você tem dados aí de Minas Gerais, também se tiver aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, ou se realmente esses dados de Minas estão concentrados no norte do estado. E também qual que é a relação das famílias dessas crianças que estão trabalhando. Essas famílias mesmo que acabam estimulando a criança a trabalhar, para colocar mais dinheiro em casa, ajudar ali na renda familiar. Ou essas crianças hoje estão tentando trabalhar para conseguir o dinheiro para comprar um tablet, um celular, alguma coisa que os pais não podem dar. Bom dia. Bom dia, bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes da Rádio Itatiaia. A sua pergunta ajuda muito a gente tentar explicar qual foi a mudança nesse perfil das crianças. Como eu estava dizendo, o trabalho infantil no Brasil antes, que era um trabalho que se concentrava entre crianças muito pobres que estavam fora da escola e no meio rural. Então, essas crianças trabalhavam, na verdade, porque se não trabalhasse, a família passava fome. Essa não é a realidade hoje. Você vê, hoje são jovens trabalhando. Na nossa avaliação, muitos deles trabalham até por conta própria. Então, aumentou o trabalho no meio urbano, com jovens com mais de 14 anos de idade, e jovens onde a renda familiar per capita já não é nem de pobre nem de miserável. Muitos dos jovens, e onde principalmente está concentrado o trabalho infantil, são jovens cuja renda familiar per capita é mais de um salário mínimo. Então, por pessoa da família, se ganha mais de um salário mínimo. Então, esse jovem não está mais trabalhando porque a família passa fome. Ele está trabalhando como você está dizendo. Por quê? Porque ele não perdeu o interesse na escola, está antecipando seu interesse em começar a sua vida como adulto. Isso é ruim para ele ir para o Brasil. Por quê? Porque ele sair da escola atrapalha, inclusive, a sua perspectiva depois como jovem trabalhador. E agora ele está, de fato, a maioria já antecipando essa sua perspectiva de consumo. Quer comprar um tênis, quer comprar um tablet, e quer começar a trabalhar, quer começar a ter autonomia. Porque eu acho que tem essa ideia também. O jovem quer começar a ter autonomia. Então, o que nós temos que fazer para continuar combatendo o trabalho infantil? Nós temos que viabilizar que esses jovens que queiram trabalhar trabalhem numa situação protegida. Jovem com mais de 16 anos de idade, muitos trabalham com a família. Por exemplo, no pequeno comércio, o menino está trabalhando no caixa com o pai. Bom, esse menino tem que ser regularizado. É bom para ele, é bom para a família e passa o pequeno comércio. Ele está numa situação regular. Esse menino começa a recolher, por exemplo, já o INSS, já vai contar tempo de serviço. O que ele não pode? Não pode ter trabalho penoso, trabalho noturno, trabalho perigoso. Agora, se ele pode trabalhar, então vamos construir uma agenda no Brasil, onde nesse pequeno comércio, no comércio familiar, os jovens que estão trabalhando, muitas vezes trabalham com o tio, com o parente, trabalhem de forma regular. Vamos formalizar esses meninos. Nós agradecemos a participação do Alexandre Nascimento, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E de Minas Gerais, ministra, vamos agora para o Paraná, vem de Curitiba. A próxima pergunta é a Denise Melo, da Rádio Banda B. Olá, Denise, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, ministra. Ministra, às vezes fica confusa o que a Constituição determina em relação ao trabalho infantil. Muita gente tem dúvida, mas criança nenhuma pode trabalhar, até quando? O que a gente sabe é que até os 13 anos não pode de forma alguma, mas depois existem brechas para 14, 15 anos. Eu gostaria que a senhora explicasse o que pode e o que não pode. Obrigado, obrigada, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio Banda B, de Curitiba. Ó, como você disse, a legislação no Brasil é uma legislação muito avançada, inclusive muito elogiada em todo mundo, por quê? Porque ela optou por proteger as crianças e garantir que as crianças estejam na escola. Então, quais são as regras? Com menos de 13 anos é proibido trabalhar em qualquer situação, certo? Não tem possibilidade de trabalho para crianças, jovens com menos de 13 anos no Brasil. Entre 14 e 16 anos é possível trabalhar desde que esteja na escola, portanto, o trabalho não pode atrapalhar o horário do jovem na escola e tem que ser aprendizagem, ou seja, o menino não pode estar trabalhando, carregando peso de um lado para o outro, ele tem que estar aprendendo um ofício. ele tem que estar aprendendo contabilidade, ele tem que estar aprendendo noções de amor charifado, ele tem que estar aprendendo marcenaria, então ele tem que ter um tutor, ele tem que ter uma orientação. A legislação sobre aprendizagem no Brasil é uma legislação que permite que esse jovem, entre 14 e 16 anos, trabalhe. De 16 anos a 18 anos é considerar o trabalho infantil o quê? O jovem pode trabalhar não só na aprendizagem, mas ele tem que ter carteira assinada e ele tem que estar na escola. Então, o trabalho tem que permitir que ele esteja na escola e ele pode trabalhar, mas tem que ter carteira assinada. Então, quando a gente olha os dados hoje do trabalho infantil no Brasil, não são mais as crianças, não é mais no campo, né, que se concentra. É, como eu disse, nesse pequeno comércio, muitas vezes na agricultura familiar, aí no Paraná, por exemplo, é comum a gente ter ainda jovens trabalhando na lavoura com a família, na agricultura familiar. Tem que ser regularizado. Ok. Denise Melo, mais alguma pergunta que você gostaria de fazer à ministra? Ministra, essa redução, bastante significativa em 10 anos, entre 2004 e 2014, uma redução de 43,6% de crianças que não estão mais trabalhando com relação ao trabalho infantil, a senhora atribui ao medo dos pais, a fiscalização, a ações desenvolvidas, porque hoje você tem uma fiscalização, alguém vai lá, todo mundo sabe, faz uma denúncia no Conselho Tutelar, você vê uma criança trabalhando, fica até mais vigiado. É um dos fatores para explicar essa redução, ministra? Vários fatores. Eu acho que uma das vitórias do Brasil é exatamente não ter apostado numa única estratégia. Então, teve uma ação muito forte, que já vem desde a década de 90, com a fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, as ações do Ministério do Trabalho permitiram que a gente coibisse esse trabalho infantil, que tinha, muitas vezes, o trabalho assalariado rural, criança trabalhando em fábrica, como tinha no setor coreiro-calçadista, que é o setor de calçados, na indústria têxtil. Isso foi bastante forte a nossa ação de fiscalização do Ministério do Trabalho, dos nossos fiscais do trabalho, que tem um trabalho maravilhoso reconhecido no mundo todo. Também tem uma ação muito forte nossa de combate à pobreza. A pobreza no Brasil caiu de um patamar de mais de 8% no início do governo do presidente Lula, para hoje, menos de 3%. Nós temos 2,5% de pessoas em situação de extrema pobreza. Menos do que se a própria nação, as Nações Unidas, dizem que é superação da extrema pobreza. Então, com isso, as crianças não estavam... Por que a criança trabalhava no Brasil? Trabalhava porque estava passando fome. Essa situação foi resolvida com ações como, por exemplo, a do Bolsa Família, a geração de trabalho formal para os pais. Então, o combate à pobreza, aliado às ações de fiscalização, tiveram um impacto muito importante e são os principais responsáveis por essa redução. Nós agradecemos a Denise Melo, da Rádio Banda B, do Paraná, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro. E, Ministro, nós temos também a participação por vídeo. Uma pergunta que nos foi enviada pelo WhatsApp, pelo Charles da Cruz. Ele é de Campinas. Nós vamos acompanhar essa pergunta agora. O que caracteriza o trabalho infantil e como podemos denunciá-lo? O trabalho infantil, como eu tinha comentado, Charles, é o trabalho para crianças de menos de 13 anos, em qualquer situação. Trabalhar mais do que uma hora por dia com menos de 13 anos é proibido. O trabalho entre 14 e 16 anos, que não seja aprendizagem, Então, é permitido trabalhar desde que seja como jovem aprendiz e o trabalho com mais de 16, entre 16 e 18 anos, para jovens sem carteira assinada ou em trabalho perigoso. Como que a gente pode denunciar? Hoje tem uma parte do trabalho infantil que é aquele trabalho invisível. Inclusive, a ação do Ministério do Trabalho nem chega. Por exemplo, a menina trabalhando dentro de casa, que é aquela doméstica irregular, filha, às vezes, da antiga doméstica ou da própria doméstica. Esse trabalho é o trabalho mais difícil da gente coibir. Nessa menina, ela está trabalhando, muitas vezes, sem remuneração, muitas vezes, sujeita até a uma situação de assédio. Então, é muito importante que as pessoas nos ajudem, primeiro, a denunciar. Segundo, a divulgar que isso é crime, que isso não pode acontecer. Então, tem toda uma ação cultural que nós temos que fazer no Brasil e que vocês que estão trabalhando nas redes sociais podem nos ajudar fazendo esses esclarecimentos. Também o trabalho na lavoura da agricultura familiar de meninos, que também é difícil de fiscalizar e é invisível. E tem aquele trabalho que não é invisível, que é o menino trabalhando no comércio com o pai. Esse menino tem que estar numa situação regularizada. Portanto, vamos fazer uma campanha, aproveitando vocês que estão trabalhando nas redes sociais, para regularizar esses jovens que estão no comércio trabalhando sem carteira assinada. Parece que trabalhando com o consentimento dos pais está tudo certo, mas há várias questões a serem consideradas. Não adianta ter consentimento dos pais. A legislação no Brasil é muito clara. O jovem tem que estar trabalhando numa situação protegida. Se o pai quer que o menino trabalhe e ele tem mais de 16 anos de idade, vamos regularizar essa situação. O menino tem que estar na escola. É bom para o menino, é bom para essa família e é bom para o Brasil. Nós temos que aumentar a escolaridade dos nossos jovens e das nossas crianças. Muito bem. Nós agradecemos ao Charles da Cruz pela pergunta que nos enviou. E você que está acompanhando o programa pode também participar. Anote aí os nossos endereços para enviar sua pergunta. facebook.com.tvnbr ou ainda twitter.com.tvnbr. Ministra, agora nós vamos a São Paulo. É da Rádio Capital AM que vem a próxima pergunta com o Cid Barbosa. Olá Cid, muito bom dia. Bom dia Roberto, bom dia Ministra Tereza Campelo. Qual é o quadro, o mapeamento que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem em relação ao trabalho infantil aqui em São Paulo? Cid, bom dia, bom dia a vocês, bom dia ouvintes da Rádio Capital. Para a surpresa de muita gente, nós temos trabalho infantil na cidade de São Paulo. Aquela imagem que a gente tinha antes, quando a gente fala trabalho infantil, a pessoa pensa no quê? Naquele menino de nove anos de idade, todo sujo de carvão, passando fome. Essa não é mais a imagem do jovem, do trabalho infantil no Brasil. Eu diria até que a imagem mais forte é do menino aí em São Paulo, no pequeno comércio, trabalhando com o pai, por exemplo, no caixa de uma padaria. Então, essa é a imagem e existe aí em São Paulo, sim, trabalho infantil. Então, para nós é muito importante estar falando com vocês para que a gente possa estar esclarecendo a população, inclusive esses familiares que empregam, usam força de trabalho familiar e que podem estar fazendo isso desde que, como eu disse, mantenha esse menino na escola e regularize a situação do seu filho. Então, para a surpresa de muita gente, o aumento do trabalho infantil se deu exatamente nesse perfil, que é o perfil jovens urbanos com mais de 14 anos trabalhando no comércio. Muito obrigado, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, pela participação no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando aqui aos nossos ouvintes e também telespectadores que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na internet. Basta você acessar o nosso endereço, que é o www.ebcserviços.com.br. E, Ministra Tereza Campelo, vamos agora para o Estado do Pará. A próxima pergunta quem faz é o Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá. Olá, Zeca. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministra. Aqui no Estado do Pará tem também essa triste realidade, né, onde trabalha o infantil paraense, com a realidade das crianças, adolescentes ribeirinhas, que usam vacações para pedir esmola no rio do Estado. E, muitas vezes, sofrem até abusos sexuais, como no caso do Marajó. Aqui no Estado do Pará, qual a realidade, os números e qual o investimento previsto para diminuir essa realidade? Bom dia, Zeca Moreno. Nos casos que você cita, de fato, essa situação, apesar dela não ser a situação, a realidade, na maior parte do Brasil, no Pará, em alguns locais no norte do país, continua sendo uma situação realmente dramática, que nós temos crianças, meninas, meninos, que são expostos à situação de exploração sexual, prostituição e, portanto, esse tipo de trabalho infantil é o que mais nós temos que estar nos dedicando, né, para que a gente possa erradicar completamente qualquer forma de trabalho infantil nesses termos. Então, essa ação em especial é uma ação que junta a área toda de justiça, né, as áreas de segurança pública para que a gente possa coibir esse tipo de abuso. Muitas vezes, são as próprias famílias que acabam ofertando às crianças numa situação de desespero. Nós temos feito um trabalho importante no Estado do Pará, voltado à superação da pobreza. O Pará ainda é um dos estados onde a questão da pobreza e da extrema pobreza nos preocupa muito. Nesse caso, são famílias de fato pobres, né, então, a chegar com políticas públicas, não só com o Bolsa Família, com as nossas outras ações. Nós começamos aí no Estado algumas ações importantes, como levar água de qualidade para as reservas extrativistas, para os nossos ribeirinhos. Nós estamos com políticas específicas de segurança alimentar voltada para os ribeirinhos, né, para que a gente possa resolver uma situação de pobreza. Agora, é muito importante que vocês nos auxiliem, né, divulgando, denunciando essas ações, usando aí os veículos de comunicação, em especial as nossas rádios. Obrigado, Zeca, pela oportunidade de falar. Agradecemos também aqui ao Zeca Moreno, da Rádio Clube do Marabá, e vamos agora para o Ceará. A próxima pergunta vem da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza. Quem faz a pergunta é o Alex Mineiro. Olá, Alex, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Ministra, a pergunta é o seguinte. Há quem diga que o trabalho infantil ajuda a criança e o adolescente a ter uma vida de aprendizado ao lado da família e contribui para o desenvolvimento da renda doméstica. Aí afirma que há um excesso no combate ao tipo de trabalho. Diante disso, o que é que podemos destacar desse argumento? Ele é válido, até que ponto, ou não tem nada a ver? Olha, é importante a tua pergunta, Alex, porque ela ajuda a gente a dialogar com uma situação muito clara. As famílias dizem o quê? Olha, eu prefiro que meu filho esteja trabalhando do que esse menino esteja no crime, esse menino esteja na rua, esse menino esteja na violência. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte. Bom, com menos de 13 anos não pode trabalhar mesmo, gente. Nós temos que ter esse menino na escola. E no caso do Ceará, que é um exemplo de escola de qualidade, que tem melhorado muito os índices na área de educação e serve hoje de exemplo para o Brasil todo, a gente não tem justificativa desse menino não estar na escola. Então, o menino com menos de 13 anos tem que estar na escola. Quando os pais dizem, olha, o jovem que quer trabalhar, eu, por exemplo, sou de uma família de italianos que valorizam muito a questão do trabalho e que acham isso, meu avô achava isso. Criança com mais de 14 anos de idade tem que estar trabalhando já. Bom, no Brasil, o que nós temos na legislação? O jovem pode trabalhar, só que ele tem que trabalhar. Primeiro, é aliado a estar na escola, ele não pode optar ou estar na escola ou estar trabalhando. Ele tem que estar na escola, essa é a opção zero. Ele tem que estar na escola de qualquer forma. E ele pode trabalhar no contraturno, certo? Desde que seja como aprendiz. Menino, o jovem não pode estar carregando peso de um lado para o outro. O jovem não pode estar num trabalho que é um trabalho onde ele não aprenda nada. Por quê? Porque, no caso da maioria dos jovens no Brasil, esse jovem não está numa família mais que está passando fome. Nós já estamos numa situação onde esse jovem pode tentar construir uma trajetória de aprender um ofício para quando estiver já adulto, ele poder ter acumulado e estar trabalhando em condições decentes. Então, ninguém está dizendo que não é para o jovem trabalhar. Nós estamos dizendo que se for para trabalhar, tem que trabalhar ou como aprendiz ou depois de 16 anos de idade com carteira assinada. Nós temos que começar uma campanha no Brasil, entre os empresários, principalmente as micro e pequenas empresas que contratam muitos jovens familiares, para que a gente possa passar a ter uma situação regularizada. Muito obrigado ao Alex Mineiro, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, pela participação aqui no programa. Ministra, nós temos ainda alguns minutinhos antes do encerramento e vale a pena dizer para a senhora que a pergunta é enviada pelo Facebook, pelo César Paiva, de Palmas Tocantins. Ele pergunta para a senhora quais ações têm sido tomadas pelo governo para combater o trabalho infantil. Enfim, fazendo uma síntese, não é? Então, primeiro, as ações de combate à pobreza e à extrema pobreza. São várias ações que permitiram que essas famílias melhorassem de renda. Então, não só o Bolsa Família, as ações na agricultura familiar. Por exemplo, por que reduziu tanto o trabalho infantil no campo entre as crianças pobres? Porque as ações de crédito, que é o Pronaf, as ações de assistência técnica, distribuição de sementes, apoio aos nossos agricultores, inclusive com financiamento para a compra de equipamentos, melhorou a renda no campo. Então, essas crianças puderam passar a ter uma situação de estar na escola, ou não precisar estar trabalhando no campo como assalariado. Então, principalmente as ações de combate à pobreza, as ações de fiscalização. E agora nós estamos ampliando as nossas ações de aprendizagem, uma das grandes metas que nós temos no Brasil para esse período. E ampliação também, eu acho que a gente falou pouco sobre isso, de cursos de qualificação profissional. Muitos jovens não tinham interesse em estar fazendo somente o ensino médio. Com a ampliação das vagas, das escolas técnicas, muitos jovens passaram a ter mais interesse. Por quê? Porque está no ensino médio e, ao mesmo tempo, está também aprendendo um ofício. Então, essas várias ações têm nos ajudado e têm transformado o Brasil num grande exemplo mundial de combate ao trabalho infantil. E, ministra, nós temos ainda mais uma rádio aqui para participar, do Maranhão, a Rádio Nativa FM. Isabel Delício vai fazer a pergunta. Bom dia, Isabel. Bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo. Então, a minha pergunta tem um pouco relacionada com a resposta da ministra dessa última pergunta feita. E, assim, então, como que a gente deve inclinar para os nossos jovens e adolescentes o que é o trabalho sem interferir nesses direitos deles? Como que a gente deve delimitar? Já que tem tanto essa procura por cursos técnicos, eles não estão tão satisfeitos em somente fazer aquele ensino regulado? Então, a primeira questão é essa. Nós temos, essa é uma aposta, esse é um investimento forte no Brasil de ampliação dos cursos de profissionalizantes, né, que é o ensino técnico aliado ao ensino médio. Então, nós tivemos uma ampliação enorme. Isso está em processo, porque muitas dessas escolas ainda estão em fase final de construção. Então, esse foi um investimento muito alto do governo da nossa presidenta Dilma nesse primeiro mandato, que continua agora. Agora, a legislação no Brasil, ela permite que o jovem trabalhe. Então, é importante que, por exemplo, o empresário que tem interesse em estar contratando, muitas vezes até um familiar, ele procura a legislação no Brasil. A legislação chama jovem aprendiz, certo? Ela permite que o jovem trabalhe desde que ele esteja na escola e desde que ele esteja aprendendo o ofício. Ou seja, ele tem que estar tendo uma orientação profissional ao estar trabalhando. Então, é importante olhar a legislação. É fácil localizar essa legislação, a lei do jovem aprendiz. Depois eu vou passar aqui o número da lei, que eu estou sem ela aqui no papel, para que as nossas rádios possam estar fazendo esta divulgação. Agora, Roberto, eu queria aproveitar aqui nossos últimos momentos para falar um pouco também sobre o combate ao mosquito da dengue, né? Que a gente tem que estar, toda vez que a gente fala, em qualquer lugar, nós temos que estar lembrando, o Brasil está numa grande mobilização, uma grande luta que o país está fazendo. Aí tem que entrar todo mundo, tem que entrar governo federal, tem que entrar estados, tem que entrar município, tem que entrar as escolas, as escolas públicas, as escolas privadas, as empresas, todo mundo se juntar para a gente combater o mosquito da dengue. Não podemos deixar a água parada, empoçada, de jeito nenhum. Gente, vamos fazer uma faxina. A gente vai começar hoje nos prédios públicos federais. O MDS se organizou, nós temos adesivo, nós estamos com camiseta, montamos uma brigada, vamos passar em tudo quanto é sala hoje do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e todos os outros ministérios, que a presidenta Dilma convocou os ministros, pessoalmente, vai todo mundo se envolver, achar cada latinha, cada garrafa, cada pneu velho que está acumulando água, cada bacia, cada vaso. Vaso é muito importante que o pessoal olhe. Para quê? Para a gente conseguir acabar com esse mosquito e impedir que não só a dengue, mas como o zika vírus se espalhe no país, porque o zika vírus é um perigo, principalmente para as nossas crianças. Então, vai aí o nosso apelo para todo mundo se juntar nesse dia de faxina, se somar aí com o esforço da presidenta Dilma. Sem dúvida. Eu quero aqui agradecer a Isabel Delice, da Rádio Nativa de Imperatriz do Maranhão, com a qual nós encerramos o programa de hoje. Agradeço também a todos que participaram, lembrando que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na internet. O endereço é www.serviços.ebc.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas serão encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministra Tereza Campelo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Bom dia, bom dia, Roberto. Bom dia a todos. E a vocês que nos acompanharam, muito bom dia. E até o próximo Bom Dia, Ministro. E até o próximo Bom Dia,